Visão da Tropa Suave, estou aqui, passando aqui no começo do vídeo, só pra falar sobre a nova patrocinadora do canal, a SSS Game, é uma plataforma muito braba a tropa, e eu super recomendo pra quem quer tirar uma renda extra, eu vou estar deixando um comentário fixado aí com o link da plataforma, quem quiser tá entrando lá, eu vou estar ajudando vocês a como se registrar, fazer o depósito, até mesmo apostar no site, e sacar o seu lucro, Então é só acompanhar o vídeo aí tropa, é muito simples, basta você clicar no primeiro link aí dos comentários, vir aqui nessa parte de registrar, onde tá vermelho, você vai estar entrando aqui, vai estar colocando seus dados, conta, senha, número de telefone, depois de você ter se registrado tudo certinho, pra você estar depositando um site é muito fácil e rápido, basta você vir aqui nesse ícone escrito depositar, você vai estar clicando nele, e aqui eu particularmente prefiro depositar no Pix, porque você coloca o valor que você quer depositar, assim que você efetuar o pagamento, em questão de segundos, vai estar caindo na sua conta, é muito rápido, então por exemplo, você coloca aqui 50 reais, lembrando tropa, que o valor mínimo é 30 reais, e o máximo é 50 mil, então coloca aqui o valor que você quer depositar, por exemplo, 50 reais, você vai estar colocando aqui, vai estar efetuando o pagamento, em questão de segundos, vai estar caindo na sua conta, beleza tropa? Tropa, depois de você ter depositado, feito tudo certinho, basta você voltar aqui no começo, tem muita variedade de jogos, tem slots, jogos ao vivo, jogos de carta, eu particularmente tô preferindo o mines, é muito fácil de você tirar o seu do dia ali, e você farma muito rápido, então vou estar clicando aqui, e entrar no jogo, tropa, depois de ter entrado aqui, vou estar mostrando pra vocês como é muito rápido e fácil de você tirar um lucro aqui, Vou estar colocando a base de 30 reais, vim aqui em cima e colocar 10 bomba, vou estar começando a jogar aqui, só basta você vir aqui e clicar em 2 estrelas, e sacar o seu dinheiro, já tirei 53 reais de ganho tropa, vou estar jogando aqui mais uma vez pra vocês verem, como é muito fácil, Só colocar aqui o mesmo valor tropa, jogar novamente, vim aqui, acertar 2 estrelas, e retirar de novo, farmei em questão de 100 reais, em questão de segundos tropa, em 1 minuto praticamente, e tropa, também queria mostrar pra vocês outros jogos que é muito fácil de farmar, um deles é o Aviator, basta você vir aqui no menu inicial, tá clicando aqui em cima e entrar no jogo, Tropa, depois de ter carregado essa tela aqui pra vocês, vocês vão vir aqui e inserir o valor que vocês querem jogar, e tá apertando o botão verde aqui na bet, e o aviãozinho aqui vai começar a subir, vamos tentar tirar no 2x tropa, confio, falta pouco, é isso, saquei ó, 120 de ganho, ainda bem que não tirou o tropa, acabou crashando, vou estar postando aqui mais uma vez pra vocês verem, mais 100 reais aí, vamos tentar tirar na mesma tropa, Vai ir aos poucos, na mesma hein tropa, aí ó, mais 200, é muito fácil tropa, tá formando aos poucos, depois de você ter tirado teu dinheiro no Aviator, também tem um outro que é muito fácil tropa, basta você botar aqui o menu inicial, vem aqui nos jogos originais, puxar aqui pro lado, e vai ter o Shurout, Basta você clicar aqui e entrar no jogo, depois de você entrar daqui tropa, vou mostrar pra vocês que é muito fácil, só vocês virem aqui, coloca a bet de 30 reais aqui, e aqui é muito fácil tropa, só você fazer um gol aqui e já sacar teu dinheiro, vou estar aqui ó, na direita, sem chance pro goleiro né, aí aqui daí você vai e já tira teu dinheiro, Só com os 57 reais aí com a bet de 30, aí o que que você faz? Você vai e joga de novo, agora vem aqui e joga na esquerda, e já saca de novo, formamos em questão de 40 reais pra mais, em questão de segundos, é muito fácil tropa. Agora eu vou mostrar pra vocês, como que vocês fazem pra sacar esse dinheiro. Depois de você ter feito o seu lucro, pra você tá retirando esse dinheiro é muito fácil, basta você botar aqui o menu inicial, vim aqui nesse ícone escrito retirar dinheiro, você vai tá clicando em cima dele, e igual pra depositar, pra sacar o dinheiro também prefiro o Pix, porque é muito rápido, Então você vai tá vindo aqui, vai tá vinculando o seu Pix, vai tá colocando os seus dados igual você fez quando depositou, e assim que você vincular seu Pix, só esperar que automaticamente vai tá caindo na sua conta tropa. É só selecionar o valor que você quer sacar, que vai cair na sua conta, beleza? Tropa, eu peço pra quem se interessou, entre no primeiro link aí do comentário fixado, vai tá o link da plataforma, entra lá, forma sua renda extra, porque é muito fácil, mostrei pra vocês, e só agradecer aí quem acompanhou até agora, fiquem com o vídeo aí que tá brabo também, valeu. Foi, foi engraçado, meu Deus. Hoje vai gerar ou nada? Vai, gente. Vou ter um equipamento. Hoje vai gerar esse lá ou nada? Caralho, moleque, 3 bolinhas de 500 moedas, que isso? Com você não. Tem que ocupar, moleque. Caralho, moleque, 2 bolinhas de 500 moedas, que eu quero confundir as coisas. Eu quero confundir as coisas, oi. Mal de sério aí, cala a boca. Mas deu. Vai, colete 3 com medo. Na mesa aqui embaixo. Alguém quer? Foi, alguém quer. A bola é o que? Vai me dar o que aí? Mag 7. Mag 7 é melhor que eu vou falar. Quase aí, eu vou. Quase, GB. Eu gosto mais dela, vai, vai, vai. Quase, fiquei por um momento muito feliz. Eu gosto mais da Mag 7. Papo era. Ninguém aqui é a princípio. Pô, não deu mole, você era azora pra ter ido direto. Se basta. Perreto. Bora perto. Deixa eu só arranjar uma arma de rush aqui, que eu tô sem nenhuma. Não, não deu. Ah, não vai. Claro, vai a pé. Mas acho que não vai ter ninguém lá, não. Tem nada. Tinha só 6 no avião, quando nós estávamos no final aí. Tem ninguém. Vai, não é. Eu tô balando aqui em cima, alguém quer? Ah, não. Não vai ganhar. Para as 8, ele vai pegar a barra, a gente vai papar aqui o A. Pô, mano. Com as confianças do seu lado. E aí, bate comigo. Eu vou pegar aqui, o cara pegou uma bomba e meteu. Esqueci, pô. Bainty, bainty. Pega, bainty. Obrigado. Como eu tô em perigo, eu já achou que eu tô abaixo. Eu vou comprar. Vambora aí, vambora aí, filho. Cola a física aí. Ô, maior maroto. Vocês nem me lembraram, mano. Eu não fico falando isso. Eu esqueci, eu já. Eu já até peguei a visão de que que é isso. Ô, o cara salvando aqui no coração. O cara salvando a esquerda aí. Tá, mano, bora, bora, bora. Cola a física. Ai, para de salvar, moleque. Na varanda de casa do God. Na varanda da casa do God, é? Sim, na esquerda. Eu passo a direita. Olha que ele. Olha o que eu fiz com vocês, velho. Tô jogando pra esquerda, velho. Tô jogando na direita. Vai atrás do meu gelo. Vai atrás do meu gelo. Porra, eu tô um pouquinho longe. O cara tá formando, o cara tá formando. Eu não abro pra esquerda, velho. Vai pra trás do caminhão. A plataforma é a primeira da direita. Você senta. Deu ter marcado a esquerda. Deu ter marcado a esquerda, velho. Só. Vem. Joguei também. O que ele tá correndo, velho? Essa maneira que ele é daquela forma. O que ele vai marcar pra mim? O que ele vai marcar pra mim? Marcau ainda não. Ai, tá correndo. Tá correndo aqui na direita comigo. Pé contê... Ah. Enia, enia. Traz contêiner. Vai. Pegou descendo pra esquerda. Jogou o vapão, jogou o vapão. Como é que... Oxe. Correndo aqui muito comigo. Correndo muito comigo. Parou a mira. Atrás de cima do ram. Tem que ir. Comigo. Não corre dois. Tem no fundo. Tô na minha vida. Tô em vida. Tô chegando. Tô cara, tá certo. A gente toma pra lá. Pra esquerda. Aqui na caixa comigo. Dois, dois, dois. Dois comigo. En cima do amarelo, né? Acha que é em cima de algum amarelo. É em cima do amarelo. Parar aqui logo. Parar, barar, barar. Deitou de bolsar, deitou de bolsar já Outra aqui comigo Salva, salva Cadê o outro? Esse aqui foi salvo Se eu não falo o pisca Se eu não falo o pisca é da rua Fala, ué Não, eu pego as peças É que eu entrei dentro do gocão e perdi a render do cara, velho Eu olhei por cima do amarelo não, filho Essa macia tinha mó amarelo É essa A espada do Kratos lá Começando a instalar muito mais rápido Claro, pô O braço tá me movendo mais rápido agora Uhum Mas aí eu tô parada Falta tudo Uhum Maluco Tá parada A gente tá entendendo a parada Falando Ok Parada, parada Eu não tinha jogado free fire ainda não, tô errado Mas no Valorant meu desceu, mec Sentindo muita diferença Ok Ah, agora tô sentindo a panca No Valorant, dá um levante mesmo Já ouvi É, maluco Diferença Mas se vem tempo Tempo, depois de um tempo Tu vai, tipo Sentir estranho quando tu arrastar O antebraço no mousepad Ele não tá com mangueira É, porque Eu tenho jogado barracão não Eu não consigo nem movimentar meu braço Não, tenho moeda pra comprar, mano Não tenho Eu tenho Ah, mas nem agora Você tá presidando? Tá presidindo de loot Presidindo de gelo só, viado De velho De velho aqui Acho que eu sou de bobeira Dropa do barracão tá presente, meus amigos Tô com 1.180 moedas Eu vou comprar Tô com 1.800 moedas Tô com 1.800 moedas Ninguém precisa não Bala de 12 80 bala aqui Dropei 4 aí, irmão Bala de abo comigo Ah, fui aqui Tiroleza Vou ficar negativo aqui Fui também, putz Vou comprar bala de uso aqui E reparador Se eu deixar ele direto Vai, vai, vai Tô colando físico Faz confiança Tô colando físico aqui, moleque Tiroleza aqui Bora, Sabota Tô colando, tô colando físico Vai se pedir, vai se pedir Ih, um squad aqui, viado Squad aqui, squad aqui Casava ele, Sabota Aqui Eu sei lá onde é Parece que eu sou 150 marcado Tomei 150 também Tomei 150 também Tomei chegando Calma, calma, Sabota Tomei Relaxa Só exerce de um só Eita porra Os cara tá de Aquela praga lá 150 marcado Tomei 150 também Tomei 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 Mais um com você Tomei Tomei comigo Tomei 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 Vai tomar no... No... No cento, viado O cara tá com aquele Álvaro do cão lá Pô, cara Me deu um tiro de up Não joguei mais Do nada O cara esquentando granada Vem a granada na reta Do nada Ela multiplica Pô Nada, Pedro O cara tá na casa aqui Vai se entrar Mais um, tem mais um Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Grava, Gibi Grava, Gibi Tem mais um ainda? Vai bomba Vai bomba Vai bomba Fazer Vai bomba Vai bomba Aqui Quasei feio Vai bomba Fui longe Marcando pra aí Ah não Oxi É grande Grande Tô sem gelo Não dá gelo Falando nisso Tomei com nove Tomei com dois 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 Tomei três gelo aqui na minha reta O recurso está aqui Sabe a minha cara aí Pega o gelo Vou pegar a perra Mano Vamos jogar pra esquerda Negativo da casalha Negativo da casalha Vamos jogar assim Bora 45 Boa Vamos jogar Vou salvar Vou jogar esses caras 30 metros 30 metros Relaxa Passa um pra esquerda Negativo a um O outro pegou negativo da esquerda Negativo da esquerda? Aham Negativo da casalha Tem um gelo ainda, Gibi Tem um gelo ainda Desc tipo Vem Série Eu vou puxá à esquerda Aqui Tu e me degade E aqui Legativo da Peg Raspberry Vai e embaixo Paca Coitando Vou pegar pra certa Um Um Quê do 100 Para Para Vou subir a pipa Menos 100 no outro Eu tô arreglando Eu tô arreglando aqui também Rapaz Deu menos 100 no outro Seu bigode aqui vai deitar uns e você vai deitar Eles são os russos Ah, eles tão fazendo... Tão contra o russos Tem bomba, calma, calma É... A N, cuidado Deveu ninguém Deveu ter marcado Tô jogando, tô jogando Tô jogando, tô jogando Tô jogando aqui Tô jogando também Tem cara a casa Vai acabar o dia, vai acabar o dia deles Um tiro, um tiro comigo Também com a esquerda Um tiro comigo Eu da casa, vem daí Aceleram, aceleram Aceleram, aceleram Aceleram, aceleram Aceleram, aceleram Acaba um pouco o jogo Aceleram, aceleram Aceleram, aceleram Ah, WM comigo, GB Tem reparo, tem reparo Tô na meta Um tiro, GB, um tiro Não vejo, não vejo Tá na casa verde Pega a visão, pega a visão Vamo jogar pela direita aqui Consegue vim aí, vocês? Eu vou tentar encostar Tô um pouco mais Relaxa, tem tempo ainda A safe, nós ta indo contra a safe Pega a visão Aham, MEC, é melhor Vem Bora Fica no coração Bora, bora Tete Prepara a bomba aí Quem tiver Eu só tenho aquela de Triturar a gel Mano, pega a visão Vou subir em cima da casa aqui Eu vou subir em cima da casa aqui Não, vem, não, vem Bora, bora Vem, vem Vamos para a mira Vamos para a mira 150 marcado Arrubou, arrubou Fazer bomba, mudar direita aqui 152 Leto ele Mais costa, mais costa 1779 13 de direita Leto, leto Leto Tira comigo GB, tem cara na casa verde também Tira comigo, tira aqui Tira um Caralho Ele se trapou Não Calma ali Salva, salva Next Pega Espanho Pegue ele Pegue ele Pega ele Na sec Vai comer aqui Tiro, tiro, tiro Tiro Não tira esse cara Ta um tiro Ta um tiro Não tira esse cara Não, po Tem o Itaro Não, não tira Não, velho Não, velho Mas ele sempre esteve ali Esse ali é do que Tem o Itaro Eu só vi dois Se ali vem Eu jogarei direito aqui Joga direita aqui Ele saiu da negativa Ele saiu da negativa Não tenho, não tenho nenhum Eu não sei a rodar direito DT1 DT1 É o que? Encosta, encosta Apinei 150 ele te salvou Batei Batei Bio Toa Batei